Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Uma palavra de agradecimento também aos organizadores. Eu vou tratar quatro pontos, um breve comentário ao paper que nos foi apresentado, uma nota sobre as formas de cálculo da despesa fiscal e depois as questões mais substanciais. Simplificação, terceiro ponto, e algumas alternativas, entre as quais uma que foi discutida pelo relator. O paper apresenta duas teses que são importantes e factuais. A primeira é que o sistema de deduções, particularmente em saúde, em educação e habitação, mas ele concentra-se mais na saúde, é duplamente regressivo, o que me parece certo, e o segundo é que o programa da Troika alterou a forma de procedimento deste mecanismo de benefícios fiscais. Há algumas limitações neste cálculo, como o autor certamente reconhecerá, porque ele se fica até 2011, depois na apresentação tem alguns dados mais recentes, mas o estudo está em 2011, e por exemplo, no estudo que é citado do Ministério da Saúde sobre a regressividade das despesas, da dedução das despesas de saúde, o estudo vai até 2 mil, o que evidentemente, sendo um dado aliás muito impressionante, mas é um dado muito antigo. De qualquer modo, eu creio que substancialmente tem razão, é verdade que esta dupla regressividade, por uma razão que foi apontada pelos dois oradores anteriores, 48% das famílias não paga IRS, portanto qualquer dedução que melhore a sua despesa em termos de saúde só afeta aqueles que a podem imputar ao seu IRS e, portanto, a exclui aqueles que não o fazem, portanto é regressivo por essa razão, e é regressivo ainda porque por razões de informação ou pela própria regra de afetação, ela tem uma incidência muito maior nos escalões superiores do IRS. Tudo isso parece-me inteiramente verdade. É claro que o texto trata de um aspecto que não foi aqui referido, que é, digamos, o circunstancialismo político dos decisores, a forma como é gerido a apresentação, a apresentação de deduções fiscais ao longo do tempo, ou por satisfazerem alguns nichos de lobby político, o Otário Bagão Félix referiu-se a isso, por exemplo, sobre a questão das energias renováveis ou dos computadores, houve o seu tempo em que havia deduções para esses efeitos, e isso é evidentemente um efeito lobby, ou por razões mais fortes do ponto de vista dos seus eleitorados. Uma ou outra pessoa que está presente nesta sala, lembrar-se-á de um debate que eu tive com o primeiro-ministro de então, em que ele fez um grande sucesso, devo dizer, acusando-me de querer alterar as deduções que faziam, que eram o pão para a boca das famílias portuguesas, e correram lágrimas pelo país inteiro, porque as deduções em saúde e em educação e em computadores e em energias renováveis podiam ser alteradas. É bem trovato, mas não é ver, porque de facto este estava a defender uma dupla regressão. Já me parece um pouco mais problemático, mas não me vou referir muito a isso, aquilo que o texto diz sobre o efeito do programa da Troika. É como se nos dissessem que o diabo passou por Portugal e afinal teve algum bom efeito. Portanto, eu acho que antes de canonizarmos o diabo nessa redução da regressividade das deduções, é bom ponderarmos o colossal aumento de impostos que ocorreu também nessa altura, porque nos dá uma visão mais completa. Portanto, de qualquer forma, creio que o texto é interessante porque coloca uma discussão essencial neste aspecto. Dito isto, um segundo ponto, agora mais breve, sobre o cálculo. Se abrirmos o relatório do Orçamento de Estado para 2017, encontramos uma coisa muito surpreendente. É que o cálculo da despesa fiscal não bate certo com estes números que estão aqui apresentados, são anteriores, evidentemente. Mas, por exemplo, em IRS o total da despesa fiscal são 572 milhões de euros, um terço daquilo que é calculado para 2011 só na saúde. IRC, quase nada, 700 milhões de euros. Onde aparecem grandes despesas fiscais? Os números apresentados são o total do valor da despesa fiscal? Claro, claro, claro. Não estou a dizer que estão em causa. Há, de facto, uma pequena alteração na técnica da contabilidade das despesas fiscais, porque o que eu quero sublinhar é que elas... A forma como são apresentadas as despesas fiscais é uma montra política. Por exemplo, a grande despesa fiscal que é apresentada para este ano são as taxas preferenciais no IVA, 5 mil milhões de euros. O que está certo, quer dizer, dizer assim, certos produtos pagam uma taxa mínima, uma taxa intermédia e não a taxa máxima, portanto, há uma alteração naquilo que seria imputável se o IVA fosse 23%, mas não é. Bom, certo, mas dou-vos um exemplo de como no IRS não são contadas outras deduções fiscais, outros benefícios fiscais. Por exemplo, os dividendos a não-residentes que não pagam IRS não são contabilizados como não pagamento de... como despesa fiscal efetiva. E, portanto, há, digamos, uma espécie de... o que, aliás, acentua um argumento que foi utilizado já aqui. Há um mosaico que permite, digamos, ao gestor orçamental apresentar despesas fiscais nos casos e não as considerar noutros conforme a soma que aqui interessa. Bom, e se leva-me ao terceiro ponto e ao quarto. Terceiro ponto, simplificação. Eu concordo fortemente com esta ideia de simplificação, mas queria mostrar algum ceticismo e acrescentar um argumento. Como é dito no paper que trata de IRS e que foi dito pelos oradores anteriores, falar de despesa fiscal ou de benefícios fiscais ou de regressividade fiscal implica considerarmos todos os impostos. E vale a pena sublinhar que, como aqui já terá sido feito ou será feito ao longo destes dois dias, que as regras sociais de ponderação da transparência são diferentes conforme os impostos. E há, aliás, uma diferença abissal entre os vários impostos. Dou um exemplo ao ponto em que se criou um senso comum que banaliza essa diferença como ela fosse o estado da natureza. Exemplo. As deduções de prejuízo das empresas permitem-lhes ganhar um crédito fiscal para os anos seguintes em função dos prejuízos registados na sua operação. Coisa que, evidentemente, seria incompreensível ou inconcebível para as famílias. Se alguém dissesse assim, uma família em que os dois ou três membros da família estão desempregados e, portanto, têm uma perda efetiva de rendimentos em relação à sua trajetória anterior e, por isso, podem imputar nos anos seguintes, quando vierem a estar empregados, fazer diminuir o IRS daquilo que perderam porque estavam desempregados destes anos, isto não tem sentido nenhum, pois não. rigorosamente não tem sentido nenhum. Mas, no entanto, é o que acontece do ponto de vista das empresas. O parecer é ainda um pouco mais sofisticado sobre este senso comum. Foi aceito na União Europeia e foi entusiasticamente praticado nos vários regimes fiscais da União Europeia, mas não dos Estados Unidos, que se conta como capital os benefícios fiscais futuros, que podem até decorrer da dedução de prejuízos atuais. Ou seja, os nossos prejuízos atuais são parcialmente um rendimento futuro, não obtido ainda, mas prometido, que conta como capital atual, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Não sei se terão reparado, mas o operador da venda do novo banco foi ontem ao Parlamento explicar que este pequeno problema técnico impedia a venda das ações do novo banco em bolsa nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não aceitam este procedimento porque acham que é um pouco estranho. No entanto, porquê é que isto foi feito na União Europeia? Para resolver, estatisticamente, contabilisticamente, as necessidades de capital dos bancos. E, portanto, os bancos passaram a ter um capital que não têm, que lhes é atribuído em função de um fluxo futuro prometido, que é o que o fisco lhes vai dar em função dos prejuízos que eles vão imputar ao fisco nos próximos anos. É um sistema maravilhoso. Portanto, eu tenho algumas dúvidas que a simplificação possa operar, porque ela foi construída não só sob o discurso ideológico, digamos, este discurso senso comum que justifica este tipo de assimetria na organização social dos benefícios, como institui um regime de poder. Se não houvesse estes benefícios fiscais futuros, a banca teria que pôr mais capital do que aquele que tem atualmente. Isto, meus amigos, é um problema. Porque era preciso pagar esse capital. Aliás, já sabemos quem o pagaria. Pode haver simplificações de outros pontos de vista? Pode e deve. Um exemplo de uma simplificação que, aliás, não teria grandes receitas fiscais, mas teria, creio eu, um enorme benefício em termos de transparência, era o englobamento. Há um paradoxo na política fiscal portuguesa, e que todos os decisores, todos os ministros sabem perfeitamente. É que a Constituição portuguesa impõe que no IRS todos os rendimentos sejam englobados. E, por isso, todos os orçamentos são inconstitucionais. Toda a política fiscal foi sempre inconstitucional. Sempre inconstitucional. Permanentemente e teimosamente inconstitucional. Porque a Constituição não diz... Deve ser tendencialmente englobado, como acontece com os pagamentos de educação. Diz que tem que ser englobado. Tem que ser englobado. No entanto, não é englobado. Ou seja, há rendimentos pessoais de juros ou de dividendos que são voluntariamente englobados ou não. E, se não forem englobados, não cumprem o comando constitucional. Qual é a razão, digamos, de transparência e de organização social para o englobamento? Quer dizer que, independentemente dos rendimentos que eu receba, da sua fonte de rendimentos legítimos, eles vão contribuir para a determinação da mesma taxa e de um rendimento coletável afetado pela mesma taxa. É justo? Claro que sim. Claro que sim. Se isto viesse a ser imposto, não alteraria muito os rendimentos do IRS, na verdade. Porque, entretanto, houve algumas correções que se aproximaram deste sentido. E, portanto, mas aqui está... Que vantagem é que isto teria, entre outras? Simplificação. Enorme simplificação. Não há um labirinto de taxas liberatórias e taxas especiais e, portanto, temos simplificação. A mesma taxa é determinada sobre todos os rendimentos que o agente declara. Segundo exemplo da simplificação, o exemplo sugerido pela doutora Manuela Ferreira Leite, que é o da harmonização ao nível europeu. A harmonização, creio eu, particularmente a harmonização europeia, eu acho que é um processo perigosíssimo, porque resulta sempre contra nós. Mas, o exemplo que foi tratado é um exemplo notável e corretíssimo. Que as empresas tenham que pagar em função da residência, da operação que gerou os lucros, é a única forma de impedir os processos de branqueamento de capitais ou de planeamento fiscal, para ser um pouco mais moderado, e, portanto, aquele que permite as operações que foram descritas no Luxemburgo, ou na Holanda, ou de outra forma. É curioso que, em Portugal, essa é a doutrina da administração tributária. Mas é a doutrina, por força, de um parecer da administração tributária. O único documento legal que existe em Portugal, que determina que o Pingo Doce tem que pagar os seus lucros gerados em Portugal ao fisco português e não à Holanda, para o qual faz por um vantajoso preço de transferência a passagem dos seus lucros para a holding financeira. A única razão legal que impõe isso é um parecer da autoridade tributária. Portanto, certamente, muito contestável, incluindo em tribunal. Portanto, não existe uma legislação, nunca existiu, uma legislação que o faça, sendo esse o entendimento correto, creio eu, e, portanto, tradicionalmente, o entendimento das autoridades portuguesas, mas que não lhe quiseram dar uma força superior. Em todo o caso, é justo que o Pingo Doce, ou outra, qualquer empresa, não use preços de transferência e não use esse efeito de cadeia para fazer os seus pagamentos onde realiza a operação que produza esses lucros, evidentemente. Isso seria, aliás, uma forma de desincentivar, ou de punir, ou de evitar as transferências de rendimentos para inshores ou offshores, as empresas, portanto, digamos, regiões tributariamente beneficiadas, como o Luxemburgo, onde se pagará uma taxa de imposto muito mais baixa. E, portanto, essa harmonização seria absolutamente necessária. Não foi possível até agora. Não foi possível até agora. Devo, aliás, dizer-vos a proposta de, quando agora, atualmente, na União Europeia, aí se discuta a solução extraordinária, que é as várias velocidades. Como sabem, é a solução preferida de todos os governos, vai haver várias velocidades, desde que nós todos estejamos na primeira, como é evidente. E, se for assim, pronto, está resolvido o problema, porque nós estamos na locomotiva, coitados dos estão no vagão de carga. Várias velocidades, então. Bom, o problema é que a possibilidade de cooperação reforçada já existia juridicamente na União Europeia. Portanto, a possibilidade legal de entendimento entre várias jurisdições fiscais ou várias economias, vários estados, para formas de cooperação de primeira velocidade, sempre existiu, desde há alguns anos, nesta parte. E houve um caso de uma discussão muito avançada, nesse sentido, com um enorme impacto. Um imposto sobre a mobilidade internacional de capitais. Resultado? Não aconteceu. Não aconteceu. E, portanto, podemos perguntar o que é que virá em termos de harmonização. E eu acho que essa... Porque, normalmente, queremos uma boa solução e, às vezes, aparece-nos o contrário. Último ponto, sobre as alternativas. Primeiro, eu estou muito de acordo com o que foi dito, que uma política redistributiva baseia-se nos impostos, mas não é possível ter uma política redistributiva só na base de impostos. De todas as razões que foram apontadas. É claro que os impostos diretos, sendo progressivos, contribuem para financiar uma política distributiva e são, por si próprios, distributivos. Mas, como não abrangem toda a população, é preciso outros instrumentos de intervenção direcionada, que é a segurança social e outras formas de proteção social, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde ou até, indiretamente, o sistema de transportes. Portanto, há vários sistemas de atuação social que contribuem para isso. Estou de acordo com esse ponto de vista. Portanto, ao olharmos para a política de proteção social, é preciso encontrarmos essas soluções. E, por isso, em algumas circunstâncias políticas, é mais fácil reforçar políticas dirigidas do que fazer grandes alterações no sistema fiscal. Exemplo. Hoje, em Portugal, se fosse viável evitar, a procurar a palavra, para não ser mal entendido, evitar os constrangimentos ao desenvolvimento pleno do complemento solidário para idosos, se fosse possível fazê-lo, essa política dirigida para um setor específico da população, os idosos muito pobres, teria um efeito redistributivo maior do que o que se poderia alcançar com políticas fiscais, certamente. E, portanto, em termos de redução de pobreza, aí está uma medida que teria um efeito importante. Duas notas finais sobre outras alternativas. O Rui Branco introduziu, na última parte da sua apresentação, uma referência ao debate sobre o crédito fiscal em complemento salarial pago pelo Estado. Até lembrou que isso foi um tema de debate eleitoral em 2015, que vinha no relatório dos economistas da década para a mudança e que estava orçamentado em 400 milhões. Acrescentou, certo, que essa medida não faz parte do programa do Governo. Mas, acrescentou também que, talvez, possa entrar em 2018. E eu aí disse, ainda bem que vim, porque queria reforçar a ideia de que não deve entrar em 2018. Porque me parece que é uma medida perigosa, avaliando rigorosamente os argumentos que foram apresentados. Poderia ter um efeito na formalização de relações de trabalho. Ou seja, a passagem do informal para o formal. Sim, não sabemos com que dimensão, mas sim, poderia ter. Teoricamente, pode ter. E isso seria mais. Teria um efeito na formação do salário que é depressivo? Com certeza que sim. E essa é a razão pela qual foi rejeitado no programa do Governo. Pelo qual não houve consenso para que ficasse no programa do Governo. Portanto, há um debate entre os partidos da maioria sobre isso, com uma oposição forte, como foi lembrado, da parte dos partidos de esquerda. O complemento salarial anual é uma forma de estabilizar o pagamento de salários baixos. E, portanto, tem um efeito de pressão e de disciplina sobre o mercado de trabalho que é exatamente o contrário do que Portugal precisa. Não aqui por causa de efeitos de procura agregada, porque o salário recebido pelo trabalhador seria maior, mas pelos efeitos de organização da relação produtiva. nós precisamos de uma relação produtiva que tenha salário, que seja constituída por salários correspondentes a qualificações cada vez mais elevados. E qualquer forma que induza as empresas ou facilita aos trabalhadores a banalização de uma prática salarial baixa é contrário àquilo que a economia portuguesa precisa em termos agregados e em termos micro. Segunda observação, como pode ser feita uma correção no IRS depois do aumento que nós tivemos? Portanto, a passagem de oito escalões para cinco teve um efeito de aumento de impostos, foi o mais importante aumento de impostos, muito maior do que as taxas extraordinárias, a sobretaxa e outras coisas desse tipo. E, portanto, quando se discute que política pode ser, pode ajudar a corrigir esta medida, isso responde ao debate que nós tivemos. Eu queria só deixar a seguinte ideia. se a passagem para o sistema anterior de escalões provoca um tal aumento da, digamos, uma tal redução das receitas fiscais que é curto prazo impossível e admito que seja, é perigoso fazer alterações cujos efeitos redistributivos não sejam muito bem considerados. exemplos. Exemplo, se se introduzir só um novo escalão, é muito provável que o efeito redistributivo seja negativo. É muito provável. É claro que depende do nível em que for, imaginemos que sejam entre o primeiro e o segundo, suponho que é isso que se refere quando se fala de um novo escalão, porque o efeito em cadeia sobre a forma como são contabilizadas essa parte do rendimento para os impostos mais elevados dá um benefício potencial maior à parte mais elevada. Os dois últimos escalões pagam hoje em IRS 2,5 mil milhões de euros e o terceiro e o quarto pagam 6,5 mil milhões de euros mas é provável que em termos percentuais o benefício fosse maior para os escalões de cima. Portanto, essa é uma boa razão para que um esforço de alteração procure um regime mais fino de alteração mais sensível é mais vantajoso alterar mais escalões do que fazer uma única introdução de um único escalão é mais vantajoso fazer. E sobretudo se isso for combinado mas presumo que o debate caminhará nesse sentido com novas alterações do ponto de vista das deduções ou para as simplificar ou para criar tetos mais baixos onde eles existem porque não tem muito sentido que uma dedução por filhos seja feita de uma forma igual entre todos os colores de rendimento. Na verdade não há nenhuma razão que aconselhe do ponto de vista da equidade social que haja uma dedução por filhos a quem paga 48% acima de 80 mil euros por ano. Não há nenhuma razão especial para que isso aconteça. Porque o objetivo que se pretende alcançar que é proteger os rendimentos baixos das famílias que têm filhos deve estar concentrado naqueles para quem uma alteração desse teto tem um grande significado redistributivo e portanto tem uma grande vantagem em termos da margem que alcançam nas suas despesas de saúde ou nas suas despesas de educação. mas não há nenhuma razão especial para que essas deduções existam noutros níveis de rendimento em que o rendimento disponível e a poupança é tão vasta que permite alcançar esses objetivos sem maiores dificuldades. Portanto, o que eu queria sublinhar é que sendo possível a alteração de escalões é melhor um sistema mais fino do que uma mudança pouco pensada em termos dos seus efeitos redistributivos que pode ser perversa e que uma mudança de escalões beneficia sempre de uma mudança do sistema de deduções com o mesmo objetivo e de uma política orientada para setores sociais que não são abrangidos pelo IRS e o exemplo que eu queria voltar a dar é o do CSI. Portanto, queria-vos dizer em resumo que as alterações da política fiscal são difíceis do ponto de vista da gestão política são difíceis do ponto de vista da percepção social têm que ser feitas mantendo o grau de estabilidade e dando um sinal claro de melhoria em termos de transparência de simplificação de abrangência de progressividade redistributiva e isso pode ser feito no contexto português apesar das restrições a que estamos sujeitos muito obrigado 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 Obrigado.